Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 para o primeiro semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 19 da prova da segunda fase. A questão fala assim, uma fonte sonora dá presa a um carrinho montado sobre trilhos. A trajetória do carrinho é circular de raio 5 metros e este completa uma volta a cada segundo. Um observador que se encontra em uma posição O distante 10 metros do centro da trajetória do carrinho percebe uma nítida mudança na frequência do sinal emitido pela fonte. De fato, o maior valor da frequência recebida pelo observador é Fzão, ao passo que o menor valor da frequência recebida por este é Fzinho. Sabe que a fonte emíde um sinal de 600 Hz e que a velocidade de propagação do som no ar é de 330 metros por segundo. Para o cálculo de Fzão e Fzinho, considere os pontos de interseção das retas tangentes à trajetória circular do carrinho e que passa por O. Supondo que o efeito para efeito de cálculo que pi é igual a 3, a diferença entre o maior e o menor valor da frequência em hertz percebido pelo observador é D. Então, essa aí é uma questão que ele está misturando o movimento circular com o efeito Doppler. A ideia que a gente tem do problema é o seguinte, supondo, primeiramente, que o movimento do carrinho, como o problema falou, é um movimento circular. Então, vamos botar assim, o carrinho, ele vai andar nesse sentido aqui, vamos botar assim, com uma determinada velocidade. E aí, eu vou pensar o seguinte, qual é a velocidade desse carrinho? Bola? Não sei. Cara, pensa assim, o problema não falou que esse cara tem um raio de 5 metros, está aqui, então o raio vale 5 metros. O tempo que ele faz cada volta é de 1 segundo, só que se ele repete cada volta em 1 segundo, a gente pode dizer que a frequência que ele está dando a volta é de 1 segundo, beleza? E aí, eu tenho que lembrar lá do movimento circular, né? Então, vamos botar aqui, do movimento circular uniforme, que velocidade é igual a 2π raio frequência. Então, eu sei que a velocidade vai ser 2, ele mandou a gente usar o π valendo 3, o raio vale 5 e a frequência vale 1. Então, a velocidade vai ser 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30 metros por segundo. Então, a velocidade que o carrinho está andando é de 30 metros por segundo. Resolvi a primeira parte do problema. Agora que eu sei qual vai ser a velocidade que o carrinho está andando, eu vou pensar na segunda parte. Qual vai ser a segunda parte? Vai ser a parte do efeito Doppler. Então, agora, pensar assim, vamos supor que essa aqui é a mesma situação do anterior, apesar que a figura não está igual. Mas, olha só, a gente continua com o carrinho girando para cá a 30 metros por segundo. O problema falou que o observador está a 10 metros do centro da trajetória do carrinho. Cara, pensa assim, então. Ah, aqui é o centro da trajetória. Se daqui aqui vale 5 metros, daqui até aqui, vamos botar mais 5 metros. Então, eu posso dizer que nesse ponto aqui eu vou ter o meu observador. Tá? O que vai acontecer? Quando o carrinho estiver aqui, ele está indo para lá a 30 metros por segundo. Então, ele está aproximando. Certo? Quando o carrinho estiver aqui, a velocidade dele vai estar para lá a 30 metros por segundo também. Só que nessa posição, ele vai estar o quê? Afastando. Nessa situação, a gente tem o efeito Doppler. O efeito Doppler quando o carrinho está se aproximando, o efeito Doppler quando o carrinho está se afastando. Entendeu? Então, agora eu vou calcular a frequência de aproximação e a frequência de afastamento. Beleza? Então, eu vou fazer assim, ó. Pelo efeito Doppler, vamos botar aqui, né? O efeito Doppler. Ele diz o seguinte, quando eu estou aproximando, tá? Qual é a frequência que eu vou ter? Ah, eu vou ter que frequência vai ser igual à frequência da fonte, que eu vou chamar de frequência original, e somo as velocidades, sendo que aqui embaixo eu subtraio as velocidades, tá? Então, na aproximação, eu somo pela subtração. E aí, olha os valores que eu vou obter. Eu vou obter assim, ó, que f vai ser igual a 600, que multiplica 330, que é a velocidade do sol, mais, né, o observador. O observador está parado, então a velocidade dele é zero. Tudo isso, divididos por 330, menos a velocidade da fonte, que é 30. Então, eu sei que f vai ser igual a 600 vezes 330, divididos por 300. Eu simplifico esses dois aqui, dá 2, então eu sei que a frequência de aproximação vai ser de 660 Hz, beleza? Agora, eu vou fazer o meu afastamento, tá? No meu afastamento, eu tenho que a frequência de afastamento é igual à frequência original v menos v zero, v mais v zero. V zero não, né, v da fonte aqui, observador e fonte, beleza? Então, como é que vai ficar a minha solução aqui? fzinho é igual a 600, que multiplica 330 menos... O observador está parado, então a velocidade dele é zero. Divididos por 330 mais 30. Então, a minha frequência aqui vai ser 600 vezes 330, divididos por 360, certo? 600 vezes 330 vai me dar 198 mil, divididos por 360. Quando eu faço essa conta, eu acho uma frequência de 550 Hz, beleza? Então, eu achei as frequências, agora ele quer o quê? A diferença entre a maior e o menor valor da frequência. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai subtrair 660 menos 550. 150, isso vai me dar 110 Hz, que está na letra D, a resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.